Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 9 Os Juízos das Quinta e Sexta Trombetas Introdução O capítulo 9 do Apocalipse continua a descrição dos juízos divinos, desta vez focalizando-se nas consequências das trombetas da quinta e sexta. 1. A Quinta Trombeta Os Gafanhotos do Abismo Quando a quinta trombeta é tocada, uma estrela cai do céu na terra, e a ela é dada a chave do poço do abismo. Ao abrir o abismo, uma densa nuvem de fumaça sobe, e dela saem gafanhotos que são instruídos a não danificar a vegetação, mas a afligir aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Esses gafanhotos, descritos com aparência de cavalos preparados para a batalha, causam tormento e sofrimento aos homens por cinco meses, mas são incapazes de matá-los. 2. A Sexta Trombeta Os Exércitos Libertados do Rio Eufrates Com a Sexta Trombeta, João vê quatro anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates sendo soltos para matar um terço da humanidade. Esses anjos comandam um exército incontável de cavaleiros, descritos como cavalos e cavaleiros vestidos de púrpura, azul e enxofre, com fogo, fumaça e enxofre saindo de suas bocas. Apesar da devastação causada por esses exércitos, aqueles que sobrevivem à praga não se arrependem de seus pecados. 3. Interlúdio O Anjo e o Livro Pequeno Entre as descrições das trombetas, João testemunha um interlúdio onde um anjo desce do céu com um pequeno livro aberto em sua mão. O anjo proclama que o conteúdo do livro deve ser comido por João, e ele descobre que o livro é doce em sua boca, mas amargo em seu estômago, representando a experiência de proclamar as palavras de Deus. Conclusão O capítulo 9 do Apocalipse continua a narrativa dos juízos divinos sobre a Terra, retratando a intensificação dos castigos e as consequências catastróficas das trombetas da quinta e sexta. Esses eventos servem como advertência e chamado ao arrependimento para aqueles que habitam a Terra, enquanto a batalha entre o bem e o mal se intensifica em preparação para os eventos finais descritos nas páginas seguintes. O que é o que é o que é o que é o que é?